O Instituto Nacional de Meteorologia continua com alerta de baixa umidade relativa no ar. Nesta quarta-feira, a variação está entre 20% e 12%, o que compromete a nossa saúde. Ou seja, enquanto não cair aquela chuva, seguimos com esse risco, principalmente de doenças respiratórias. Hoje, a mínima aqui em Traslagoas foi 12 graus no início da manhã, próximo de 5, 5 e meia. E a máxima já está lá na casa dos 31 graus. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para saber as imagens do tempo lá fora. Ensolaradíssimo aqui em Traslagoas, tempo seco, de manhã friozinho, um ventinho gelado. À tarde, nós já vamos chegar aí nos 31 graus. E de 31, gente, já pulamos para 34 graus, exatamente. Amanhã, a temperatura máxima aqui em Traslagoas chegará aos 34 graus. Vamos conferir como ficarão os termômetros nas demais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Começando então em Traslagoas, a mínima por aqui amanhã, olha, de 12 já vai para 16 graus e a máxima de 34. Em Braslândia, a mínima por lá de 15, máxima de 34. Água clara, mínima de 14 graus e máxima de 35 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é 16 graus e máxima de 34 também. Paranaíba, mínima de 15, máxima de 34. Inocência, mínima de 18 graus e máxima de 34 graus. É esse tempo seco que continua, né, segundo informações, ainda nesse mês de agosto. Mas, né, temos previsão de chuva para setembro. Quando? Que dia de setembro? Ainda não temos essa informação. Atenção.